Meu Deus, que coisa linda, tô sentindo algo maravilhoso aqui neste lugar, quem está sentindo aí? Meu Deus, que coisa linda, é sentir a alegria do céu, meu Deus, que coisa linda, aqui neste lugar, meu Deus, que coisa linda, é sentir a alegria do céu, meu Deus, que coisa linda, tô sentindo algo maravilhoso aqui neste lugar, Aleluia! É ouvir! É sentir a alegria do céu, meu Deus, que coisa linda, é sentir a alegria do céu, meu Deus, que coisa linda, para lá não queria deixar, mas legindo o povo sair, e chegando ante uma vermelha, o Moisés intervir, recebeu a ordem para marchar, e executou a promessão, e virou de alegria do céu, no deserto do sol, meu Deus, meu Deus, que coisa linda, é sentir a alegria do céu, e ver Deus, que coisa linda, é sentir a alegria do céu, e ver Deus, o fone do céu, Ele espera que eu vou provar Muita caracada aconteceu Mas ele afora e o vento e o fogo desceu Meu Deus, que coisa linda